Lohan, meu irmão, Lohan, tu não tá ligado não, tô aqui voltando, Lohan, vou te mandar uma foto, eu tava ligado que ela era, que ela era gordinha, pô, ela era rechonchudinha da menina que ia sair, ela era legal, ela era bonita, pô, só tu tinha que ver, ela era bonita, não, eu vou te mandar. Aí, ô, beleza, né, eu fui lá no Dona Lindu, esperando ali no branquinho, passando um cara de menininha bonitinha assim, pô, será que ela não, 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 aí ao longe eu avisto assim, dá uma pra ver a pelo menos 10 quilômetros de distância, a porra de um triceratops, bicho, um dinossauro, o planeta Júpiter, chegando assim, ô, não, nela, não, 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 porra, ela, Lohan, eu fiquei umas 4 horas falando com um planeta, meu irmão, a atração maior que eu sentia por ela era gravitacional, meu irmão, ela era muito.